Olá pessoal, estamos de volta chegando aqui em Entre Rios, na Bahia, 8 horas e 23 minutos, estamos aqui na BR-101, sentido norte, quase chegando ao finalzinho da Bahia, passando aqui em Entre Rios. Abastecemos ali em Alagoinhas, mas na frente aí é esplanada. Passamos ali o trecho bom duplicado aqui atrás, é só pista simples, pista simples agora, mas daqui a pouco aí na frente começa novamente a pista duplicada. Entre Rios agradece a sua visita longe sempre. A gente já começa novamente a duplicação. Pena, tá? Pesajunto aí para comer na estrada. Pesajunto aí, galera. Pesajunto aí. 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 Amém. Show de bola, vamos e vamos, é incêndio. 29 graus aqui, a gente tem plantada, aliás, entre rios, a gente tem plantada e maria diferente aí. A gente tem plantada, aliás, tem plantada e maria diferente aí, então está burada então. Nada mais aqui, Weixando Baseball,ём pra gente walt Η idade. Não seems nada. Ah, que eu quero agora. Não, não nem sim. 네, é muito boa. Amém. Amém. A gente entra e questiona a presença de hoje aqui. Isso aí pessoal, vamos até o próximo vídeo aí. Aquele abraço.